Olá, Sr. Fabiano Quito Grisolia, agora assessor especial legislativo. O seu salário na Câmara era para ser de R$ 2.219. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário saltou e é R$ 6.260, salário base. Agradeço a isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e me fizeram de idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não, mas eles vão ficar sabendo.